Quando tiramos uma foto, pensamos, antes de qualquer coisa, em registrar para sempre um momento importante de nossas vidas, seja de nós mesmos, de uma paisagem ou de um acontecimento, por exemplo. Mas, algumas fotos precedem tragédias e, por conta disso, se tornam lembranças terríveis. No vídeo de hoje, você vai ver 10 fotos tiradas momentos antes de acidentes e conhecer a história por trás de cada uma delas. A primeira foto envolveu a cantora mexicana Jenny Rivera, que viu sua carreira decolar no final da década de 90. Jenny era cantora, compositora, produtora musical e empresária. No começo dos anos 2000, ela foi indicada três vezes para o Grammy Latino e, somente no México, foram mais de 22 milhões de álbuns vendidos. No dia 9 de dezembro de 2012, após um show na cidade mexicana de Monterrey, Jenny, aos 43 anos, junto com sua equipe, embarcaram em um avião particular rumo à cidade de Toluca, onde haveria um outro show. Já no avião, o maquiador e cabeleireiro da cantora postou em seu Instagram uma foto com parte da equipe. Porém, minutos depois, o jato particular caiu nas montanhas de Nuevo León, matando o artista e todos os outros seis ocupantes. O acidente ocorreu cerca de 10 minutos após a decolagem e a queda do avião é repleta de mistérios até hoje. Outro caso muito famoso envolveu o ator americano Paul Walker. Desde a infância, na década de 70, ele já estrelava comerciais. Também foi modelo e era fascinado por automobilismo. Paul atuou em diversos tipos de filmes, mas os que envolviam velocidade eram seus preferidos. Por isso, ele se tornou o astro da franquia Velozes e Furiosos, que teve início em 2001. Ao todo, Paul participou de seis filmes, interpretando o personagem Brian O'Connor. Fora das telas, Paul fundou a Reach Out Worldwide, instituição sem fins lucrativos, criada para ajudar vítimas de desastres naturais. No dia 30 de novembro de 2013, então com 40 anos, o ator participava de um evento beneficente organizado pela sua ONG. O evento contava com apresentações de vários carros velozes. Paul iria participar, mas como passageiro em um carro de um amigo. Antes de entrar no veículo, várias fotos foram tiradas, uma inclusive momento exato em que ele entrava no veículo, um Porsche vermelho. Só que durante a apresentação, o amigo do Paul perdeu o controle, batendo o carro em um poste e em uma árvore. Ambos morreram na hora. Como forma de prestar uma última homenagem ao artista, no filme Velozes e Furiosos 7, lançado em 2015, Paul foi inserido com a utilização de efeitos especiais. Talvez você nunca tenha visto a próxima foto, só que ela remete a um acidente muito famoso. Em 1986, os Estados Unidos enviaram ao espaço um ônibus espacial com sete tripulantes. Ronald McNair, Michael Smith, Gregory Jarvis, Ellison Onizuka, Judith Hesnik, Francis Coobey e Krista McAuliffe. Todos na missão STS-51L com o ônibus espacial Challenger. O lançamento estava marcado para o dia 28 de janeiro de 1986, sendo um evento com ampla cobertura da mídia. E claro, fotografias da equipe foram tiradas momentos antes do ônibus espacial iniciar a subida. Uma das últimas fotos mostra a tripulação se dirigindo para a área de embarque. Só que 73 segundos após a decolagem, o ônibus espacial explodiu. Chegando ao solo, apenas os destroços. O acidente foi causado por um vazamento de combustível, originando um incêndio seguido de explosão. O que mais choca nesse caso é que essa foi a primeira vez que uma pessoa não astronauta estava a bordo. Krista era professora. A missão, que se bem-sucedida seria especial e um marco na história dos Estados Unidos, acabou sendo, sim, marcada, mas pela tragédia. No dia 17 de julho de 2014, o adolescente holandês Gary Slok, de 15 anos, fez uma selfie junto com sua mãe. Ambos estavam a bordo do voo Malaysian Airline 17 e esperavam a decolagem. Mãe e filho passariam as férias na Malásia. O avião decolou de Amsterdã rumo ao aeroporto internacional de Kuala Lumpur. Só que ele nunca chegou ao destino. Quando sobrevoavam o leste da Ucrânia, o avião foi atingido por um míssel, caindo e matando todas as 298 pessoas a bordo. A investigação apontou que o projétil tinha origem russa e foi disparado em um território ucraniano, dominado pelos separatistas pró-Rússia. A próxima foto também tem relação a um voo, mas esse caso chega a ser surreal. Keith Sapsford era um garoto australiano de apenas 14 anos que adorava aventuras. Seu sonho sempre foi viajar pelo mundo. No dia 21 de fevereiro de 1970, ele fugiu do colégio e ficou alguns dias desaparecido. Três dias depois, o garoto conseguiu entrar no aeroporto de Sydney e se esconder no trem de pouso de um avião que estava indo em direção ao Japão. Ninguém percebeu o que Keith tinha feito. Por isso, o avião decolou normalmente. Mas, logo após a decolagem, ao recolher o trem de pouso, Keith foi arremessado para fora. O fotógrafo John Dilpin, que estava testando lentes em sua câmera, fez a foto desse momento. Ele não tinha percebido o garoto pelos ares, apenas no momento de revelar a imagem foi que ele se deu conta do que tinha registrado. Keith caiu de uma altura de 60 metros, sem chance de sobrevivência. Nicolas Mevoli foi um mergulhador americano reconhecido por quebrar recordes e conquistar diversos títulos de campeonatos de mergulho. No dia 17 de novembro de 2013, nas Bahamas, ele tentou bater um dos seus próprios recordes. Sem equipamentos de mergulho, Nicolas atingiu 72 metros de profundidade, ficando 3 minutos e 38 segundos debaixo d'água. Quando ele chegou à superfície, algumas fotos foram tiradas por pessoas que estavam registrando o evento. Porém, segundos depois, o mergulhador perdeu a consciência e precisou de atendimento médico. Nicolas teve um endema pulmonar e foi declarado morto horas depois, com apenas 32 anos. A morte na água também foi o destino do acrobata americano Robert Overaker. Na década de 90, ele era um reconhecido treinador de dublês de Hollywood e teve uma ideia maluca. Atravessar as cataratas do Niágara em um veículo motorizado. Durante anos, ele foi incentivado por amigos e planejou a façanha. No dia 2 de outubro de 1995, Robert conseguiu burlar a segurança e alcançou o topo das cataratas com seu jet ski. A ideia era saltar com ele e acionar um paraquedas para amortecer a queda. Antes do salto, algumas pessoas viram Robert, de na época 39 anos, e começaram a fotografá-lo e a filmá-lo. Só que, na hora do salto, uma falha estrutural impediu que o paraquedas abrisse. Robert caiu de uma altura de 55 metros. O impacto na água foi fatal. Ele chegou a ser resgatado por um barco, mas já estava sem vida. Na próxima foto, podemos dizer que a vítima fotografou a própria morte. Darsh Patel era um estudante de 22 anos que amava trilhas. No dia 21 de setembro de 2014, ele fez uma trilha junto com quatro amigos no Parque Apshawa, a 70 quilômetros de Nova York. Em determinado momento, o grupo avistou um urso de mais de 130 quilos. Os amigos acabaram se separando enquanto corriam do animal, só que Darsh ficou para trás porque ele queria fotografá-lo. Quando o grupo se reuniu, Darsh não apareceu. Horas depois, o seu corpo foi encontrado. A polícia recuperou as imagens do celular e a última foto mostrava o urso a poucos metros do Darsh, o que provavelmente aconteceu segundos antes do ataque fatal. Eu ainda tenho mais fotos para apresentar, mas se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e, principalmente, ativar o sino para sempre receber notificação quando um novo vídeo for lançado. A próxima foto foi tirada antes da natureza entrar em ação. O fotógrafo americano Robert Landsberg tinha 49 anos e se especializou em registrar fenômenos naturais. Por isso, no dia 18 de maio de 1980, Robert estava documentando o vulcão ativo Mount St. Helens, localizado em Washington, nos Estados Unidos. Ele se encontrava a poucos quilômetros do cume quando a erupção começou. Sabendo que não teria tempo o suficiente para fugir da onda de calor, Robert fotografou a nuvem de cinzas. Antes de ser atingido pelo calor intenso, ele conseguiu proteger a câmera em uma mochila e deitar sobre ela. Cerca de 17 dias depois, seu corpo foi encontrado sob as cinzas do vulcão. Por mais impressionante que pareça, a câmera estava intacta e o filme foi revelado, mostrando fotos incríveis que o Robert tirou durante os últimos minutos da sua vida. A nossa última foto de hoje foi tirada momentos antes de um incêndio. No dia 20 de fevereiro de 2003, a banda de heavy metal Great White, que estava na ativa desde 78, realizou um show na casa noturna Station, nos Estados Unidos. Existem muitas imagens da apresentação, só que uma das fotos registrou o começo da tragédia. Ela mostra a banda e o início de um incêndio ao fundo, que começou logo após a utilização de equipamentos pirotécnicos no palco. O fogo se espalhou rapidamente por causa dos materiais inflamáveis usados no teto e nas paredes da casa de shows. Ao todo, mais de 100 pessoas faleceram e mais de 230 ficaram feridas. A banda alegou que recebeu autorização para utilizar os efeitos pirotécnicos. Daniel Bickell, o empresário do grupo, responsável pelos efeitos especiais, chegou a ser condenado, só que a sentença foi anulada. E é claro que esse caso nos remete muito ao incêndio da Boate Keys, caso esse que eu já trouxe num canal, num documentário incrível que eu dividi em três partes. Boate Keys, o incêndio, Boate Keys, a investigação, e Boate Keys, o julgamento. E dentro do episódio 2, a investigação, eu falo com muito mais detalhes sobre esse caso da Boate Station. Então, eu convido você a acessar o link que está aqui no card, como também na descrição, para saber todos os detalhes do caso Boate Keys, como também fatos comparativos com o incidente da Boate Station nos Estados Unidos, o incidente na Boate República Cromagnon, na Argentina, e o incêndio do Grand Circus norte-americano que ocorreu em Niterói, no Rio de Janeiro. Nos vemos então no próximo vídeo. Combinado? Até lá!